Hoje, a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai fazer-me uma gota de morro. Também estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra acerou. Também estou à espera de mim, há alguns dias que a tormenta passar. É preciso ver, para depois chegar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente, cada passe que demos em frente, caminhando sem medo do lugar. E creio que é noite, sempre se torna a minha, e o brilho que o sol é minha, há de sempre me iluminar. Quero as algemas deste meu lamento, sempre nasce a cada momento, meu destino na vida é melhor. Também estou à espera da luz, saio daqui onde a sombra acerou. Também estou à espera da luz, saio daqui onde a sombra acerou. Também estou à espera da luz, saio daqui onde a sombra acerou. Também estou à espera da luz, saio daqui onde a sombra acerou. Caminhando sem medo de olhar E caio que a noite Sempre se turno ao dia E o brilho que o sol iria Há-me sempre me iluminar Sei que o melhor Me está a chegar Sei que o melhor Me está a chegar Sei que o melhor Me está a chegar